Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Martin Shop. Lodia que vende há 16 anos no mercado, leve produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. Com o Bledar Liat, é o próximo jogador que a gente vai avaliar, jogador goleirão de Kosovo, é o goleiro reserva do time, né? Inclusive, na temporada passada, foi emprestado para o Frozen One Couch, o time estava na Série B, segunda divisão do Campeonato Italiano. 40 jogos jogados na temporada passada, 32 gols sofridos, 16 jogos sem tomar gol, 4 vezes melhor em campo, médio 6.89. 4 jogos com a seleção de Kosovo, 9 gols sofridos, 1 jogo sem tomar gol, médio 6.65. Dentre os feitos aqui, esse nível que a gente tem de interessante, entrou uma vez para a equipe da semana do Campeonato da Série B. Eu acho que seria interessante, talvez pro Bledar Liat, talvez mudar de time, né? Já que o goleiro reserva vai acabar perdendo muito tempo aí e desenvolvimento, ficando só no banco de reservas. Tem boa relação com o Vlack, que o outro goleiro também está na equipe do Napoli, que espera ser mais utilizado depois de ser emprestado. Eu acho que será emprestado de novo. Vamos dar uma olhada. Tem mais dois anos de contrato, 102 mil por mês, jovem promessa. E esse trabalho em 2.400.000, exatamente como eu falei, está disponível para empréstimo, mas por enquanto não tem ninguém aí oferecendo. Mas a tendência é que o Bledar Liat deva ser mais uma vez emprestado, já que o Kaique Ferreira é o goleiro chulado da equipe, como a gente já pode confirmar aí quando a gente acompanhar a campanha do Napoli. Gabriel Sattler Souto, campeão do mundo com o Brasil, grande zagueiro, jogador muito bom. Sua segunda temporada no Napoli foram 28 jogos, uma assistência, 3 vezes melhor em campo, média de 7.06, uma média muito boa. Com a seleção brasileira, 6 jogos, uma assistência, média de 7.16, também foi legal. 4 jogos na campanha aí continental que a gente pode ver no Napoli, na Liga dos Campeões, média de 6.78. Dentre os feitos, conquista da Copa do Mundo com o Brasil, Copa da Itália e Campeonato Italiano com o Napoli. Conquistando vários títulos aí, o Gabriel, acho que o Libali organiza bem a defesa. Tem mais 4 anos de contrato, jogador de plantel principal, 2.066.000 por mês, 4% total do salário, avaliado em 6.95 milhões de reais. O super zagueiro Gabriel Sattler Souto. Depois nós temos Kaique Ferreira, jogador aí, o goleirão titular do time, goleirão também da seleção da Bolívia. Se eu não estou enganado, acho que ele é o goleiro titular da seleção da Bolívia. Na última temporada, né, quando ele voltou de empréstimo do Hoffenheim, dessa vez se firmando como goleiro titular da equipe, foram 40 jogos, 32 gols sofridos, 17 jogos sem tomar gol, 3 vezes melhor em campo, média de 7.05. Pela seleção da Bolívia, foram 7 jogos jogados, 11 gols sofridos, 2 jogos sem tomar gol, média de 6.7. 6 jogos na campanha aí da Liga dos Campeões, 8 gols sofridos, 2 jogos sem tomar gol, média de 6.77. Dentre os feitos, ficou em segundo lugar no prêmio de melhor goleiro do campeonato italiano, perdendo só para o Donnarumma. Olha só que interessante aí o Kaique Ferreira, muito bom aí, quase ganhou o prêmio de melhor goleiro do campeonato do time, né, já que o Napoli foi o time campeão, não é nada anormal a gente ver ele aí figurando na disputa para ganhar o prêmio. O que mais a gente tem aqui? Ah, vamos lá, vamos ver aqui, José Ramos Chico, grande líder de equipe. O seu contrato tem mais 4 anos, 15,70 mil por mês, jogador-chave, 1% total de salários, está avaliado em 51 milhões de reais. Essa ação aí do Kaique Ferreira, grande goleiro da equipe do Napoli. E depois nós vamos agora para a Inglaterra, né, fazer uma rápida passagem para acompanhar o Camilo Júnior, jogador do Newcastle. Aí, né, ele está desde o início, o terceiro jogador que a gente vê aqui desde o início, jogando na mesma equipe. O Camilo fez 38 jogos na última temporada, 5 gols, 4 assistências, uma vez melhor de campo, média de 6.73. Dentre os feitos aqui, o nosso querido Camilo conseguiu o Ken esse ano. Esse ano não foi muito bom, né, para a equipe do Newcastle, né, que é o time que ele está, jogador português, sentando também que havia uma vaga na seleção, ainda não conseguiu jogar para a equipe principal. Ele acha que o John Joe Shelby é um grande líder de equipe. Vamos ver como é que está o contrato dele. Tem mais 3 anos ainda, 606 mil por mês, jogador-chave, 2% total de salários, avaliado em 73 milhões de reais. É a situação do nosso querido Camilo Júnior, que joga da equipe do Newcastle. Depois nós temos o Porto, com dois aí, o time português, conta com dois inscritos. Vamos falar primeiro do Felipe Gabriel, o goleiro aí da equipe, né, que estava no Porto B, né, ficou muito tempo no B. Aliás, não jogou ainda pelo time A, né, só pelo time B, também é o quinto jogador, né, com um único clube. Jogou 13 jogos, sofreu 10 gols, 5 jogos sem tomar gols, médio de 6.97. Um jogo pela seleção, seleção foi portuguesa? Não, seleção do Marrocos. Seleção do Marrocos. Foi um jogo pela seleção, dois gols sofridos, médio de 6.8. Então, mesmo sendo do time B, participa da seleção do Marrocos, tentando se firmar ainda na equipe A do Porto. Ainda não, vamos ver se nessa temporada ele melhora isso daí, né. Ele acha que o Marcano organiza bem a defesa, Ivan Marcano. Tem mais dois anos de contrato, 33 mil por mês, jogador considerado reserva, avaliado em 325 mil reais. Mais um que eu acho que também está na hora de trocar de equipe, já que o Porto está dando chance no time B. Isso não é bom para o desenvolvimento do Felipe Gabriel, que a gente quer ver ele bem desenvolvido e vale a pena ir talvez para uma outra equipe. Ronivon é outro companheiro aí dele de equipe, companheiro do ataque. Ronivon, né, que no ano passado esteve com o Corinthians, né, apesar de também outro jogador também ficou no time B, só que aí foi emprestado por Corinthians, onde jogou 17 jogos, fez 7 gols, uma assistência duas vezes menor em campo, média de 6.94 com o Timão, né, jogou provavelmente só 6 meses aí com o Corinthians, voltou, chegou a entrar para uma equipe da semana do Campeonato Brasileiro. Acho que o Marcano, também acho que o Marcano organiza bem a defesa. O seu contrato vai só até a próxima temporada, acho que é mais um que também pode pensar já. Embora 63 mil por meio, jogador de votação, avaliado em 3.300.000 reais, é o Ronivon. Os dois jogadores do Porto, acho que podem pensar em talvez trocar de equipe, porque não está dando para jogar no Porto, então vai procurar um outro local que você possa desenvolver efetivamente e ter a chance, né, se bem que eu acho que tanto o Ronivon quanto o Felipe Gabriel terão oportunidades nessa próxima temporada. E agora já falar do time que tem mais inscritos, né, são 3, 6, 9 inscritos, é um recorde, né, nenhuma equipe até o momento, desde a primeira temporada que a gente fez um confronto dos inscritos, chegou a ter tantos jogadores aí inscritos na mesma equipe, Paris Saint-Germain aqui. Vamos começar analisando o Luan Rodrigues, que é recém-contratado, é um jogador que era só do Arsenal e o Paris Saint-Germain, vamos ver como é que foi a temporada dele, né, foram 39 jogos, 2 gols, 4 assistências, média 6,69, 3 jogos, sucessão da França, esteve na Copa do Mundo, né, um gol, uma assistência, média 7,33. Já acompanhou a campanha do Arsenal, continental, foram 7 jogos, 2 gols, uma assistência média de 6,84. E é um jogador que isso tudo, essa média toda, essa atuação boa dele e a perspectiva de talento dele, acabaram fazendo com que o Paris Saint-Germain pagasse 354 milhões de reais aí para contratar o... para contratar o jogador. a maior venda da história do Arsenal, né, chega realmente com pompa, estreou contra a Argentina com a seleção da França, provavelmente na Copa do Mundo, na preparação agora, e fez também seu primeiro gol contra a seleção japonesa, está feliz, está no PSG, quer aprender muito, feliz por ter feito o primeiro gol pela França, está contundido, espera ser recuperado da sua lesão. Assinou para 5 temporadas, jogador de plantelha principal, 1.362.000 por mês, 1% total de salários, mais avaliado, em 218 milhões de reais, é a situação do Lan Rodrigues, o primeiro dos jogadores que a gente acompanha na equipe do PSG, que é uma das novidades para o time nessa nova temporada. O outro é o Thales Ryan, né, o Thales já está há um tempo, mas também não está jogando na equipe principal, no ano passado, na temporada passada, jogou com a equipe B, onde ele jogou 26 jogos, 4 gols, 6 assistentes, uma vez melhor de campo, e uma vez expulso, média de 7,28, 2 jogos com a Seleção da Bélgica, então, 2 jogos com a Seleção da Bélgica, você não estourar um reserva, um gol médio de 6,7. Dentre os feitos aqui, estava com a Seleção da Bélgica, terceiro lugar na Copa do Mundo, foi muito bem, ganhou o troféu dos campeões, mas foi no ano passado, né, com o Paris, foi nessa temporada, né, ganhou a Supercopa, aquela vitória por 7x1, em cima da equipe do Monaco, acho que não teve nenhum gol de inscrito nesse jogo, eu já tinha visto antes exatamente, não teve nenhum gol de inscrito, mas o Thales já estava na equipe que ganhou esse jogo, acho que o Neymar é uma parte vital da equipe, tem mais 3 anos de contrato, jogador reserva, 7,85 mil por mês, está avaliado em 35 milhões e meio, 35 milhões e meio de reais, o Thales Ryan, junto com seu companheiro belga, o Kelvin Robb, o Kelvin Robb, o Kelvin jogou 24 jogos na última temporada com o Paris Saint-Germain, já jogando a equipe principal, é importante destacar isso daí, né, jogador de equipe principal do Paris Saint-Germain, 2 gols, 3 assistências, médio de 6,79, com a sessão da Bélgica foram 3 jogos, 3 gols, também esteve na Copa do Mundo, 5 assistências, médio de 6,98, jogou 2 jogos na campanha da Liga dos Campeões, médio de 6,5, vamos dar uma olhada e ver como é que foi a campanha do Paris Saint-Germain na última Liga dos Campeões, me ganhou, já mostrou aqui o troféu dos campeões, a gente ficar no grupo F da Liga dos Campeões, com Valencia, o City e o Feyenoord, era um grupo complicado, o time fechou quase 100%, só perdeu para o City no jogo de volta. A do oitava final pegou o Barcelona, e aí o primeiro jogo empate em 0x0, Kevin Robb foi o único que jogou na equipe, no jogo de volta uma derrota em casa por 2x1, gol contra da Maria Eduarda, inclusive a equipe que jogou esse jogo, Maria Eduarda não jogou o primeiro jogo, ela não jogou, ela jogou o segundo jogo, acabou fazendo gol contra, o gol de empate do Barcelona foi gol contra da Maria Eduarda, coitado, e o Kevin Robb, só era o Kevin Robb que jogaram, o time depois jogou a final da Copa da França, e ganhou por 4x1, o Monaco, como a gente já tinha visto, então está aí as informações da campanha continental do Paris Saint-Germain. Kevin Robb teve na seleção da... o primeiro lugar na Copa do Mundo, ganhou a Copa da França, e ganhou o Campeonato Francês nessa última temporada, também ganhou a Supercopa da França, considero o Neymar uma parte vital da sua equipe, que ele participa, tem mais 4 anos de contrato, 918 mil por mês, jogador de rotação, e está avaliado em 230 milhões de reais, aí o Kevin Robb. Outro jogador que eu acho que também, não, não é novidade, confundi, mas é um jogador que o México não tem muito tempo, de Paris Saint-Germain, é o Gabriel Collo, o goleirão da nossa seleção da Nigéria, na verdade a Tafa já tem um tempo, mas ele teve no Guingol na temporada passada, esse ano ficou no time, mas jogou no jogo da equipe B, onde jogou 17 jogos, 7 gols transferidos, não, jogou 12 jogos, sofreu 5 gols, 7 jogos sem tomar gol, duas vezes melhor em campo, média 7.53, jogou basicamente só pelo time reserva, jogou um joguinho só, na verdade jogou 4 jogos como titular, pela equipe principal, um gol sofrido, 3 jogos sem tomar gol, média 7.4, 11 jogos com a seleção da Nigéria, 13 gols sofridos, 5 jogos sem tomar gol, média 7.03, Gabriel acaba sendo um goleiro reserva, inclusive jogou a Copa da França, e foi o que esteve na equipe campeã da Copa da França, da equipe do Paris Saint-Germain, está feliz por fazer parte do mesmo clube que o Neymar, muito feliz realmente, jogador e goleirão da nossa seleção da Nigéria, um dos goleiros monstros para o nosso time, aliás a próxima Copa promete com a galerinha da Nigéria, aqui vamos ver como é que vai ser a nossa campanha, tem mais 3 anos ainda de contrato, 207 mil por mês, jogador considerado reserva, avaliado em 4 milhões e meio de reais, não foi colocado para empréstimo, mas já tem a Undinez e o Sassuolo de olho, a Undinez é o time que mais lhe agrada, para mim qualquer um dos dois, pode ir, Gabriel não tem problema, mas o ideal seria que ele fosse realmente jogar por empréstimo, para poder continuar desenvolvendo o seu talento, depois temos o Meirelles, Meirelles é o próximo aqui que a gente vai acompanhar, mais um jogador aí que também já está bastante tempo no Paris Saint-Germain, na temporada passada ele esteve com o Colônia, e no Colônia foram 39 jogos jogados, 18 gols sofridos, uma vez melhor em campo, média de 6.84, na campanha continental com o Colônia, 8 jogos, 3 gols sofridos, média de 6.9, vamos dar uma olhada como é que o Meirelles foi, já que ele voltou, ele esteve no Stuttgart, depois jogou no Colônia, nessa temporada, acho que o time jogou a Liga Europa, vamos ver exatamente, o grupo de Liga Europa com o Kass Elpen, Galatasaray e o Sevilha, e o time fez uma campanha interessante, acho que conseguiu se classificar, exatamente, só que ainda 16 da Bocinal pegou o Tottenham, o primeiro jogo conseguiu empatar em 2x2, o Meirelles inclusive fez um gol nesse jogo, e no jogo de volta perderam de 3x1, o Meirelles de novo fez o gol, mas não conseguiu evitar a eliminação da equipe do Colônia, na Liga Europa, nas 16 avos de final, na sua segunda passagem pela Alemanha, ficou em segundo lugar nesse prêmio aqui, que eu não entendo o que é isso aqui, é o Torjagenkarnone, eu não sei que prêmio que é esse, acho que eu não sei, deve ser o melhor jogador, ou talvez o artilheiro, porque ele tem 15 gols, acho que é o artilheiro do campeonato alemão, o time Werner, 3 temporadas seguidas ganhando, e o Meirelles dessa vez, figurando como vice-artilheiro do campeonato alemão, e é só isso né, é, é só isso, depois a gente avança aqui, teve o contrato renovado, pelo jeito ficou feliz, por ter a conovação do contrato, acho o Neymar uma parte importante da equipe, quer ganhar o campeonato francês, contrato renovado para mais 4 temporadas, 1.678.000 por mês, jogador de rotação, 1% total de salários, avaliado em 93 milhões de reais, a situação do nosso querido Meirelles, aí no Paris Saint-Germain. Agora vamos para os bolivianos, são 3 bolivianos que temos aqui, faltou uma análise a 4 jogadores, vamos analisar primeiro o Caio César, que também se teve emprestado com o Sport, na última temporada, jogou um ano no Porto, um ano no Sport né, olha que interessante, sua passagem pela equipe verde, foram 45 jogos, 18 gols marcados, foi bem o Caio César, 3 assistências, 5 vezes melhor em campo, média de 7.15, 7 jogos com a seleção da Bolívia, 2 gols marcados, média de 6.77, 5 jogos na campanha continental com o Sport, que a gente já vai ver agora, um gol, uma vez melhor em campo, média de 6.68, eu só vou ver se tem alguém no Sport, teve o Flávio Ambrito, então vou deixar para analisar, a campanha continental do Sport, quando a gente passar pelo Flávio, a gente também analisa o Caio César. Dentre os feitos, a gente já vai ver aqui, a conquista da Taça de Portugal, ganhou o campeonato português, esteve na lista para ganhar o prêmio de melhor jogador português, mas não levou o prêmio, e também ganhar a Taça da Liga, paparam tudo, dentro de Portugal, o Sport ganhou todos os títulos possíveis, acho o Neymar a parte vital da equipe, agora ele volta para o Paris Saint-Germain, para talvez ser mais utilizado, tem mais dois anos de contrato, 628 mil por mês, jogador considerado de rotação, está avaliado em 40 milhões e meio de reais, vamos ver se o Caio César, será agora mais utilizado, com a equipe do Paris Saint-Germain. Depois temos a Maria Eduarda, que a gente já falou um pouquinho dela, vamos mostrar agora de novo, ela que esteve por empréstimo, já tem 4 anos no Paris Saint-Germain, provavelmente deve ter sido o contrato, ela também deve ter sido renovado, e nessa temporada que passou, fez parte do time, jogou 25 jogos, média de 7.11, com a seleção da Bolívia, foram 11 jogos, duas assistências, média de 6.87, 7 jogos, jogados na campanha continental, ou seja, na campanha da Liga dos Campeões, que já mostrou no Paris Saint-Germain, média de 6.7, a nossa querida Maria Eduarda, que ganhou o campeonato francês, chegou a estar na seleção da segunda algumas vezes, também ganhou o troféu dos campeões da Supercopa da França, acho o Neymar uma parte vital da equipe do Paris, tem mais 3 anos de contrato, o contrato foi renovado agora, para mais 4 temporadas, foi renovado nessa temporada, no final do ano, no final do primeiro semestre, para mais 4 temporadas, 918 mil por mês, jogadora de rotação, está avaliada em 130 milhões de reais, a cracaça de bola Maria Eduarda, depois a gente tem o Matheus Nantes, jogador aí do ganador canadense, também já está há um tempo no time do Paris, mas está jogando no time reserva, mais uma vez, temporada passada, jogou só no time reserva, foram 21 jogos, 7 gols marcados, 5 assistências, uma vez melhor em campo, média de 7.23, ele esteve na Copa do Mundo, se não me engano, não, esteve brigando pela Copa do Mundo, esteve nas Olimpíadas, que eu lembro, foram 11 jogos jogados na última temporada, pela seleção, 6 assistências, média de 7.09, dentre os feitos aqui, conquistou o troféu dos campeões, estava no time, ganhou o troféu dos campeões com o Paris Saint-Germain, e ainda procura, é uma afirmação ainda, ele está gostando de estar no time, apesar de falar que ele está gostando de estar no time, ele pediu para sair, porque quer um novo contrato, por ter se tornado titular, então, por ser jogador agora aqui, considerado titular no clube, ele quer um contrato melhor, só que pelo jeito, o clube não quer pagar para ele, vamos ver o contrato dele atual, tem mais 3 temporadas ainda, o jogador reserva, 766 mil por mês, e está avaliado em 67 milhões de reais, eu não acho que o Matheus, seja um jogador considerado titular, para o Paris Saint-Germain, até porque foi colocado para empréstimo, e tem o Lyon e o Stuttgart, sendo o Lyon, por enquanto, a equipe que mais interessa ao Matheus, acho que o Matheus, ainda tem que rodar um pouquinho, ainda em outros clubes, antes de se firmar, na equipe, da cidade da luz, Sky 1-2, é o último dos jogadores, que a gente tem no Paris, só que na temporada passada, esteve na Alemanha, mais um boliviano, esteve jogando, com a equipe do Schalke 04, foi 31 jogos, 10 assistências, média de 6.73, com a seleção da Bolívia, esteve na Copa do Mundo, foram 7 jogos, média de 6.67, vamos ver os destaques aqui, ganhei o troféu dos campeões, com o Paris Saint-Germain, depois foi emprestado, para a equipe do, do, Ox, da equipe do, do Schalke, foi emprestado para o Schalke, acho que o Vassit, uma parte vital da equipe, vamos ver aqui, que tem mais um ano de contrato, que 357 mil por mês, jogador de votação, e está avaliado em 27 milhões de reais, Caio 1-2, Caio 1-2, é o jogador do Paris Saint-Germain, que a gente analisou agora, continuando aqui pessoal, estou gravando, sei lá quantas vezes, já parei isso aqui para gravar, estou gravando outro dia agora, acho que hoje eu acabo, hoje a gente acaba, vamos lá, continuando com o Lucas Amorim, é o próximo jogador aqui, que a gente vai observar, vamos esperar carregar, está aí o Lucas Amorim, está no Pumas de Launan, acho que é o único jogador, que não tem contrato com a equipe, é, europeia, né, por enquanto, está ainda lá, o chileno, né, que está jogando, desde o início, começa jogando mestre, jogando o Pumas, jogou 45 jogos, 15 gols, 2 assistências, 3 vezes melhor em campo, média de 6.38, 9 jogos na seleção chilena, média de 6.63, dentre os feitos aqui, que nós temos o que, perdão pessoal, nós temos o gol mais rápido da história, do torneio clausura, com 11 segundos, ele acabou marcando, esse gol, o Lucas Amorim, o camisa 7 do Pumas, entrou para a história, está feliz, que o senhor Nicolás Castilho, seu novo capitão do Chile, está contundindo, espero recuperar sua contusão, e pensa que o Eric Torres, é um líder, inspirador, ia falar inspirador, não, inspirador, boa relação com o Reinaldo Ruega, técnico do Chile, teve um contrato renovado, só que interessante, para mais 5 temporadas, como jogador-chave, 394.500, total salário, e está avaliado em 14 milhões e meio, vai seguindo, vai lá no México, muito feliz, o Lucas Amorim.